Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que vocês estão? Fala aí nos comentários. E aí gente, vamos para mais um vídeo de lendas e histórias de algum país, mas antes não se esqueça de comentar, se inscrever, deixar seu joinha, que ajuda muito o nosso canal, tá? Espero que vocês tenham gostando, tá? E lembrando a vocês que os vídeos de lendas e histórias que eu tô fazendo, eles saem três vezes por semana. Domingo, terça e quinta-feira, no horário de cinco e meia da tarde, tá? Só reforçando essa informação pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário do que você está achando desses vídeos de lendas e histórias que eu já estou contando em lendas e trazer aqui pra vocês, é, mais explicando, contando algumas lendas, tá? E vamos para o vídeo de hoje? Vamos. Então, o país que a gente vai falar hoje é a Noruega. A história da Noruega é marcada por sua localização estratégica nas Escandinávias. Os primeiros abertantes chegaram no território há cerca de 10 mil anos. Os com os vestígios encontrados em cavernas e sítios arqueológicos durante a era Viquê, que é de 793 a 1066. Os noruegueses ganharam destaque como navegadores, mercadores e guerreiros, estabelecendo colônia na Escócia, Irlanda, Islândia e Groenlândia. Em 1872, o rei Ard I unificou grande parte da Noruega, criando um reino centralizado. Nos séculos seguintes, a Noruega fez parte da União de Kalmar, que foi de 1397 a 1523, justamente com a Dinamarca e a Suécia, sob o domínio dinamarquês. A Noruega perdeu muito sua autonomia, que durou até o século XIX. Em 1814, após a Guerra Napoleônica, a Noruega foi cedida à Suécia. No entanto, o desejo de sua independência culminou em 1905, quando a Noruega se separou pacificamente da Suécia e se tornou um reino independente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Noruega foi ocupada pela Alemanha nazista, mas foi libertada em 1945, hoje é monarquia constitucional e um dos países mais prósperos do mundo. Gostei da história da Noruega. Vamos para a primeira lenda, que vai ser essa. Que vai ser essa. A lenda de Askelander. Askelander. Também chamado como Aspen Askelander. Em algumas ações, é um herói de várias lendas norogueses. É um herói de várias lendas norogueses. Ele é o filho mais novo de uma família pobre. Frequentemente visto como o mais preguiçoso e ineficaz dos irmãos. Enquanto os irmãos mais velhos são ambiciosos e ansiosos para provar seu valor, Akelander parece desinteressado e desajeitado. No entanto, ele é astuto e observador. Usando a inteligência e a sorte para superar os desafios que encontram. Em uma das histórias famosas, o rei ofereceu a mão da sua filha em casamento para quem realizar uma tarefa impossível, como encontrar uma espada mágica ou derrotar um troll terrível. Os irmãos de Askelander falharam, mas ele, com sua astúcia, supera as provocações, muitas vezes encontrando aliados improváveis ou objetos mágicos no caminho. E ele derrota monstros como troll e gigantes. Não pela força, mas pela esperteza. O conto reflete-se ao mensagem do que a humanidade e a sagacidade podem superar a força bruta. No final, Askelander sempre vêm e se casam com a princesa, provando que herói improvável e o mais merecedor. Gostei dessa história. Interessante. Vamos para a segunda lenda de hoje, que vai ser essa daqui. O troll de Do-re-gu-ben. Na mitologia norueguesa, os trolls são seres gigantesco e grantesco, que habitam as florestas e montanhas. Um dos trolls mais temidos é o Do-re-gu-ben, o rei dos trolls, e das montanhas Do-re-gu-ben. De acordo com a lenda, ele vive em uma caverna nas profundezas da montanha e só sai à noite, após a luz do sol transformar os trolls em pedra. Ele é enorme, com uma aparência assustadora e rude, mas também é lento e muitas vezes enganam os humanos. Em algumas histórias, Do-re-gu-ben tenta capturar viajantes que se aventuram nas montanhas, mas sempre é derrotado por heróis astutos, que usam inteligência para enganá-lo. Uma das lendas mais famosas diz que, ao tentar destruir uma aldeia, ele foi surpreendido pelo amanhecer e se transformando em pedra. Dizem que grandes formações rochosas nas montanhas da Noréga são, na verdade, troços, petrificados. A lenda de Do-re-gu-ben destaca o poder da natureza e o tomo que as paisagens noruguesas provocam. Vamos para a terceira e última lenda de hoje, que vai ser essa daqui. A lenda de Fossegrime. Fossegrime é um ser sobrenatural da mitologia noruguesa, descrito como o espírito da água que habita cachoeiras e rios. Ele é retratado como um jovem, belo e misterioso, um jovem, belo e misterioso, que toca violino em forma mágica e encantadora. O seu som ecoando nas águas e florestas diz que a lenda de que Fossegrime pode ensinar a qualquer uma pessoa a tocar violino, desde que mereçam uma oferenda adequada, normalmente carne fresca, de um animal. Se o sacrifício for bom o suficiente, ele ensinará o indivíduo a tocar tão bem que o som do violino será capaz de cantar os animais e fazer os dias correrem ao contrário. Contudo, as oferendas forem insuficientes, Fossegrime apenas ensinar um pouco da sua arte. Ele representa a força selvagem e a indomável da natureza e sua conexão com a música. Muitos músicos tradicionais da Noruega contam que seus atepassados adquiriram habilidades musicais depois de oferecer presentes a ele. A lenda é um tributo à profunda conexão do povo norueguês com sua natureza, imponente e suas tradições musicais. Então, gente, essas foram as lendas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e comentar no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau!